Música Hello everyone, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é esse pacote e hoje Gente, eu estou com 99 inscritos Faltam só 100 Por favor, alguém se inscreva nesse canal Pelo amor de Deus, pra que vocês possam ver minha cara hoje Em nome de Jesus E gente, eu vim aqui dizer Quem venceu o concurso da princesa Cadence Bom, foram 12 pessoas que fizeram um desenho Foi muito desenho bonito, gente Mas infelizmente só tem uma vencedora E a vencedora é MLP MLP Lira Dash Flower Acho que falou assim MLP Lira Dash Flower Fez o desenho mais bonito Ela pintou muito Não é que ela fez o desenho mais bonito, gente É porque, tipo, eu achei que ficou melhor E tal Após o desenho E ela pintou tão direitinho Ficou muito bonito o desenho dela Então, meus parabéns Lira Dash Flower Você ganhou E se você estiver vendo esse vídeo Põe aí nos comentários Que tipo de homenagem você quer que eu faça Você quer que eu faça, tipo, uma homenagem de Madeira Pony Ou uma homenagem de desenho Assim analógico Ou você quer Uma homenagem de figuras Passando figuras, né Feito da última vez que eu fiz pra você E lembrando se inscrevam no meu outro canal Que eu vou deixar na descrição Pra vocês pesquisarem Raiz MLP Desenvolvendo analógicos Pra vocês vão lá E pedirem pra eu desenhar vocês Eu desenho na hora, gente Tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo Se inscrevam no canal Não deixem seu like Beijo e tchau Pony